Boa noite, aqui do Jornal Última Hora, estamos com o deputado estadual de Duque de Caxias, Marcelo Dino. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite. Gostaria de saber da sua atuação parlamentar no município de Duque de Caxias e seus projetos para que nós possamos falar para o nosso município de Duque de Caxias. Boa noite e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, primeiramente agradecer a Deus, agradecer de forma especial a população de Duque de Caxias. Você perguntou sobre a minha atuação, eu sou um parlamentar bem atuante, hoje eu tenho 250 leis aprovadas, apenas no mandato passado, início desse, 333 projetos e muitos deles voltados para a cidade de Duque de Caxias. Uma delas, vamos falar aqui do centro, exatamente o segurança presente. A minha pauta fica muito voltada para a segurança pública, também para a educação, tantas outras, mas a segurança pública é a principal. Então a gente conseguiu usar a segurança presente, nós conseguimos trazer várias viaturas para o Duque de Caxias, para o batalhão, aumento de efetivo e tantas outras coisas. Agora, por exemplo, nós tivemos semana agora com a nossa secretária Roberta, que é daqui da nossa cidade, secretária do Estado da Educação, e um projeto muito importante que eu estou até desenvolvendo, eu desenvolvi uma indicação parlamentar pedindo que crie dentro dos CPAs uma central de monitoramento, que é o momento que se fala hoje a questão das escolas, uma central de monitoramento, integrando a Guarda Municipal, integrando a Polícia Civil, exatamente contra toda essa violência que vem acontecendo dentro das escolas, tentando trabalhar com a prevenção. Então esse tem sido os nossos temas. São obras que a gente vem buscando para a nossa cidade, tantas outras coisas que a gente vem tentando fazer com que possa acontecer, capacitando as pessoas. Até que estavam fechadas no mandato passado, nós conseguimos reabrir todas elas, nesse mesmo momento de pandemia, que foi muito difícil. Então conseguimos alguns cursos, EAD. Então são coisas que a gente vem buscando para a nossa cidade, mas temos que buscarmos muito mais. É hora de nós olharmos, entendermos, precisamos crescer. É uma cidade muito grande, uma cidade que realmente tem uma posição geográfica muito boa. Então precisamos estar interligando, trazendo a empregabilidade, que é muito importante, uma das coisas que eu falo muito. E quando eu falo emprego, eu falo que hoje o Rio de Janeiro precisa, na realidade, de mais segurança. E é por isso que eu brigo muito. Porque muitas empresas estão indo embora, então a gente tenta muito em cima disso bater nessa questão da segurança, porque nós vamos atrair os empresários. Os empresários precisam ser pessoas, precisam ser escutadas, entender qual é a dificuldade. Eu acho que o governo municipal tem que fazer isso, entender quais são as dificuldades, dar incentivo fiscal, para que realmente o Caxiasse não precise sair daqui para trabalhar ou na cidade ou na Barra. E, por falar em governo municipal, tem alguma expectativa de futuro, para a candidatura, para o governo municipal? Meu amado, o futuro a Deus pertence. É óbvio que eu sempre tive um desejo muito grande de ser prefeito dessa cidade. Realmente, eu sempre fui do Legislativo. Dois mandados como vereador, dois agora como deputado. Mas é muito diferente a questão do Executivo. O Executivo pode fazer. O Executivo tem a caneta. A gente, como no Legislativo, faz indicação, a gente pede. Mas quando você tem a caneta para poder fazer, e tem a vontade, tem a coragem, a lisura, a transparência, você pode fazer coisas grandiosas. Muito obrigado e boa sorte atualmente no futuro. Que Deus abençoe a todos vocês. O que Deus abençoe a todos vocês? O que Deus abençoe a todos vocês? Obrigado.